Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria dar mais duas dicas, duas dicas valiosíssimas, certo? Que é dois livros, não sei se dá para vocês focarem bem aí, dois livros, esse primeiro aqui é Fernando Souza, ele é um pernambucano, e esse livro aqui gente, ele fala de todos os ritmos, certo, de Pernambuco, tem até aqui falando, Manual de Percussão dos Ritmos Pernambucano, Escrita e Técnica, Fernando Souza, então esse livro é muito bom, certo? Ele tem aqui gente, ele tem as partes também, não sei se dá para você focar aí, tá bem assim, não sei se está dando para ficar bem focado, certo? Ele tem as partes, outra coisa aqui nesse livro, rapidinho, faz tempo que eu li esse livro, estava ali, eu disse, pô, acho que vou postar para os amigos aí do Face, seus amigos do canal, né? Dar uma pesquisada nesse material que é muito bom e muito valioso, certo? Então aqui nesse livro ele fala do maracatu, ele fala do maracatu bate virado, ele fala do maracatu de bate solto, cavalo marinho, ciranda, coco, baião, caboclinho, frevo, certo? E aqui tem um pouco da história, nesse livro aqui tem um pouco da história e tem a escrita também, tem a parte, tem a partitura, certo? É muito bom esse livro gente, muito bom, muito bom mesmo, eu já li esse livro, esse livro na verdade foi um presente, né? Que o Edwin Pitre me deu, né? Está até aqui, está até aqui, ele autografou aqui para mim, certo? Edwin não é o autor, né? O cara é o Fernando Souza, né? Só que o Edwin, ele é um grande pesquisador e falou, ó China, esse é o livro para você dar uma lida, já que você é do Nordeste também, é de lá, dá uma procurada nesse cara aqui, Fernando Souza, certo? Que é muito bom esse livro e ele me deu de presente e foi o primeiro livro assim que eu parei para ler assim e acho que eu li esse livro aqui dentro de três horas, foi um voo que eu peguei de São Paulo direto para João Pessoa e eu, quando eu comecei a ler assim, eu não sou muito de ler para ser sincero assim, mas o livro é tão bom que quando eu abri assim, o avião saiu assim, eu abri o livro, comecei a ler e acabei o livro e assim, fiquei surpreso, até cheguei em casa e falei para minha esposa, ó, primeira vez que eu peguei um livro assim e fui embora no livro, então o livro deve ser muito bom, né? Aliás, o livro é muito bom, certo? Então, para você que é um cara estudioso, um cara que está querendo dar uma pesquisada, né? Dar uma melhorada nos seus estudos, né? Então, gente, eu indico esse livro aqui, né? Fernando Souza, Esquentando os Tambores, certo? Bom, o outro livro é falando sobre o pagode, certo? Esse livro aqui, vê se foca legal aí, ver se dá para focar bem, tá? O nome do livro é Pagode, certo? Aí tem aqui, A Festa do Samba no Rio de Janeiro e nas Américas. É outro livro muito bom, certo? Muita história, muita coisa boa, certo? O livro tem 236 páginas, é isso mesmo, certo? Esse livro aqui é da editora Multimais, certo? Esse cara, gente, ele não é brasileiro, o Alejandro, né? Que escreveu esse livro aqui, o pagode. Ele é um colombiano, só que a família dele, né? Toda brasileira, né? Ele tem descendência, né? Sua família é brasileira, né? E... Certo? Para ser sincero, eu não cheguei a ler todo, né? Eu estou aqui na... Cadê? Está marcado aqui. Eu estou aqui na página 205, certo? Pós-modernidade e música popular, certo? Eu estou aqui, ok? Então, é outro livro que eu indico para você. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, é isso aí, gente. Mais duas dicas valiosas, né? Mais uma vez, agradeço demais pelo número de inscritos, comentários, visualizações. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Quem sai ganhando com isso, na verdade, são vocês, ok? Porque hoje, eu mesmo, eu comecei a pesquisar no YouTube, é muito raro um canal, certo? Que tenha, que disponibilize material para estudar. É muito difícil um canal com dicas, com vídeo. É muito difícil. Então, gente, eu acho que vocês só tem a ganhar com isso. Você que já é inscrito no canal, cara, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradeço demais. Você que ainda não é inscrito, aqui, gente, aqui embaixo. Aqui embaixo tem um nome escrito, assim, ó. Escrito, vermelhinho, né? China, como é que eu faço para me inscrever? Tem que preencher algum formulário, alguma coisa? Não. Dá um cliquezinho. Dê um clique, já está inscrito. E... A partir do momento que eu postar um vídeo, né? Esse link, o YouTube, automaticamente, manda esse link para você, né? E você será o primeiro a ver esse vídeo, certo? Então, se você gostou, né? Dá um joinha aí, dá um okzinho, né? Que isso ajuda muito a divulgar o canal. E, como eu falei, você só tem a ganhar, ok? Então, gente, um forte abraço, mais uma vez. E fiquem todos com Deus. Valeu, abração.